Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à apresentação dos animais que disputarão o grande prêmio Sorocaba Futurity. Fantastic Fly Apollo, 111 de índice, treinamento de R Rosa, é da parceria Aras Três Climas e Fábio Matos, um filho de Fantastic Corona Junior, em Fly Apollo Aiza, por Aiza Special. Criação de Aras Fazenda São José. Exa For Me PK, 99 de índice, treinamento de S.R. Souza, pertence a Luiz Meneghel Neto, um filho de Corona For Me, em Penta Brian PK, por Blazon Brian. Criação de Plênio de Resende Kill. Speed For Me STM, 100 de índice, treinamento de A.P. Melo, criação e propriedade do Aras Santa Maria, um filho de Corona For Me, em Adios Miss Jess, por Mr. Jess Perry. Criação de Plata for Me, em Chiaire. Criação de Plata for Me мира, em Série C 꿈。 Criação de Plata for Me, em Souza Equo, em Chiaire.